Música Pois então vamos começar a nossa receita Hoje temos a guacamole E para ela não ser sozinha, coisa que muita gente se pergunta Como que eu vou comer a guacamole sozinha, a colherada, a garfada Pode ser com complemento uma carne Pode ser quaisquer outros complementos Mas hoje eu escolhi a batata doce Porque ela é simples, ela vai ao forno Enquanto a gente faz um preparo ela não demora muito para cozinhar Então eu tive a ideia de fazer um abacate Do tamanho da minha mão, da palma da minha mão E eu vou tirar a tampa dela E vou retirar a polpa de dentro E a partir dessa colher Eu vou tirar o máximo da polpa Lembrando que temos dentro do abacate O caroço E a gente precisa expelir o caroço Então com muito cuidado a gente vai retirar esse caroço Não ligue em ser um pouco da casca se partir Ela é normal Mas isso faz parte também da apresentação que a gente quer dar Da apresentação que a gente quer dar para esse prato Então eu vou depositar a casca aqui Vou extrair a casca O caroço A gente amassa o abacate E é muito fácil de amassar Sem nenhum esforço Sem nenhum processador Sem nenhum liquidificador Se amassa Se amassa muito simplesmente Com um garfo E basicamente esse prato é uma montagem É apenas uma montagem Depois de amassado A gente tem uns ingredientes E todos eles Eu sugiro Que sejam a gosto Porque após a gente que gosta de menos cebola Após a gente que gosta de menos Seja intolerante a pepino Ou que goste mais por causa da crocância Justamente do pepino Então eu vou recomendar Que esses ingredientes sejam Extremamente a gosto Limão Sal a gosto Nesse caso eu estou usando sal marino Pimenta do reino Pimenta do reino combina muitíssimo bem Tanto com a batata doce Quanto com a guacamole Cebola roxa Eu acho que cebola é a alma desse prato Embora particularmente Eu não gosto tanto assim de cebola Mas dá um colorido E dá um gosto especial A guacamole realmente Tem o seu lugar a cebola E a cebola roxa especialmente Um pouco de pepino O pepino serve mais para dar crocância Aquela parte que você mastiga E sente que tem uma textura mais agradável O tomate Azeite Azeite também é algo que eu não economizo tanto Porque azeite realmente Se você escolhe um bom azeite Ele faz toda a diferença No paladar E os verdes Salsinha e cebolinha A gosto E o único trabalho que se tem É misturar tudo Além disso Vocês veem que tudo que é escolhido Para guacamole Numa receita tradicional É extremamente colorido O que dá uma beleza extra A mistura A mistura já está pronta Na guacamole E eu usando a casca novamente Vocês veem que está um pouco partida Não tem nenhum problema Ainda tem um pouco de polpa do abacate Aqui dentro Também nenhum problema Ele é mais Uma questão de ornamentar o prato Também traz Traz beleza aos olhos Traz a vontade de você comer De provar esse prato A gente vai voltar com ele Para dentro Colocar num suporte Olha que beleza Colocar num suporte Que ele fique em pé E dá uma enfeitadinha nele Dá um toque Bem bonitinho Um toque bem especial Aqui nós temos então Essa primeira etapa Que é a guacamole Vocês podem comer de colher Ou aguardar O que a gente vai fazer agora Que é o complemento É a batata doce Eu cortei longitudinalmente as batatas E elas vão assar Por mais ou menos 20 a 25 minutos Bem a batata doce A gente coloca Rega com um fiozinho de azeite Mas antes eu vou transportar Para um lugar mais adequado Que é justamente Uma travessinha Que vai dentro do forno Do mini forno que eu utilizo A gente coloca com casca Porque também ajuda A dar aquela crocância Quando assa Um fio de azeite Para um lado Depois para o outro Eu não vou trocar agora De lado as batatas Só Depois de um tempo Assando Sal Sal de malaia novamente Sal grosso Ou sal que vocês preferirem E basicamente isso Além disso Um alecrim Que é uma erva muito aromática Combina muito com as batatas Combina muito com as carnes Combina muito com os assados De modo geral Eles são extremamente Abrem o apetite E são extremamente aromáticos Se quiser um pouco de pimenta do reino Mas como eu coloquei Na guacamole Eu não vou colocar dessa vez Porque é suficiente E é um pouco de pimenta do reino E aí E aí E aí E aí